Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina vai A menina meteu o pé pra terra A menina meteu o pé pra casa Nós se vê por aí, nós se vê por aí Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar Quando o sol tá batida novinha, começa a dançar Quando o sol tá batida novinha, começa a dançar Começa a dançar Ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Quando ela desce, ela desce e mexe Ela me enlouquece, desce Quando ela desce, ela desce e mexe Ela me enlouquece Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar Na moral, vem pra cá Amplifica o som do grave pra ela se acabar Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grau, ela se acaba Quando o sol tá batido, a novinha começa a dançar Quando o sol tá batido, a novinha começa a dançar Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca Quando ela desce, ela desce e mexe, ela me enlouquece, desce Quando ela desce, ela desce e mexe, ela me enlouquece